Fala pessoal, sou o Mikael, hoje eu tô trazendo pra vocês um pack com 5 banners de crossfire, tá ok? Algumas pessoas estão me pedindo banners, a maioria aí jogam crossfire, né, mas eu tô sem tempo pra fazer banners Então eu resolvi fazer um pack aqui com 5 banners rapidinho aqui, não são banners profissionais, são banners básicos que vai ajudar muita gente aí, tá ok? Deixa eu abrir aqui ó, a pasta, aqui já vem as fontes, né, que eu coloquei aqui no banner, são 4 fontes que eu utilizei nos 5 aí, né, praticamente nos 5 Cada um tem uma fonte aí, ou a mesma fonte, enfim, tem um gradiente aqui que você vai instalar, só dá dois cliques aqui Pra você instalar você tem que ter o Photoshop, tá ok? Pra editar também Aqui tem um pack com stylus, só precisa instalar esse último aqui, esses dois primeiros não é necessário instalar Aqui tem um arquivo aqui de blogs pra você ler, eu recomendo que você leia, por favor Aqui também tem outro arquivo de instruções, aqui também outras coisas aí que eu recomendo que você leia também, tá? Vai ajudar bastante Aqui tem as 5 imagens aqui dos banners, né, e tem os arquivos PSD pra você editar aí, tá? Deixa eu abrir um aqui Os banners, eles não são profissionais, são básicos, tá? Eu sei que muitas pessoas irão criticar, né, o que não faltam são críticas Pronto, vai abrir aí o arquivo, deixa eu mostrar logo aqui as imagens Esse aqui é o primeiro banner, tá? Os 5 banners aí foram criados por mim, se você notar aí, ele não tem um toque profissional não Eles são básicos, tá ok? Primeiro banner, segundo banner, terceiro, o quarto e o quinto, tá ok? Eu sei que vai ajudar muita gente aí, muita gente mesmo Pronto, deixa eu dar um zoom aqui Eu deixei a logo Eu deixei a logo do meu canal aqui, se vocês quiserem me dar os créditos, fica a critério de vocês, tá? Se não quiser só desativar aqui, só tirar, eu não obrigo ninguém a nada, tá? O download é grátis, tá disponível aí na descrição do vídeo pra quem quiser efetuar o download, tá ok? Aqui você vai editar normalmente, deixa eu colocar aqui meu nome Se passar o tamanho, você pode estar puxando pra aumentar aqui o tamanho, ou você pode diminuir o tamanho aqui da letra Tá ok? Deixa eu colocar aqui 65, pronto Até você deixar aqui no tamanho proporcional E aqui em cima você pode estar colocando outro nome também, se você quiser As imagens tá aqui embaixo, você pode estar mudando as imagens também, os efeitos, enfim, tá? Muito simples, pessoal, edição também muito simples Tá tudo certinho aqui pra vocês, tudo em primeira mão aqui Tudo ok, tá ok? Cinco banners aí foram criados por mim Se você baixar e você utilizar o banner, tudo bem Agora se você compartilhar esses banners aqui Não esquece de deixar os créditos aí, por favor, tá? Se eu ver em qualquer lugar aí, eu vou saber que são meus, que foram criados por mim Mas isso aí é o de menos, tá? Esses aqui são os banners, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa seu like Deixa seu comentário Se você parou nesse vídeo, não é inscrito do canal Se inscreva para mais vídeos E é isso aí, pessoal Até mais Tchau